Em nome do seu Deus e da sua crença Mataram o meu, trouxeram a doença Índio afastado da própria cultura Trouxeram o pecado, ensinaram a culpa Eles queriam ouro, eles queriam alma Eles causaram choro, eles causaram trauma Se a terra prometida era a de Canaã Porque seu Deus queria a terra de Tumpã O que fizeram com Deus Tumpã? O que fizeram com Deus Tumpã? Mataram domingo de manhã Antes do seu Deus ao menos existir Nosso paraíso já existia aqui Antes do seu Deus inventar um pecado Não éramos reféns, mas bem adaptados Antes do seu Deus criar os mandamentos Vivíamos sem culpa e sem tormentos Antes do seu Deus inventar seus escritos Comíamos frutos ao lado dos bichos O que fizeram com Deus Tumpã? O que fizeram com Deus Tumpã? O que fizeram com Deus Tumpã? Mataram domingo de manhã As índias eram deusas E não prostitutas Forças da natureza Sem pecado ou culpa Não tinham pecados Os nossos índios se tornaram escravos Deste seu livro Tumpã? Tumpã não era um deus Como o cristão Tumpã era relâmpago E também trovão Não quero sua palavra Não quero sua culpa Quero Tumpã, 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 Tumpã Quero Tumpã, Tumpã, Tumpã O que fizeram com Deus Tumpã? O que fizeram com Deus Tumpã? Mataram domingo de manhã Mataram domingo de manhã O que fizeram com Deus Tumpã? O que fizeram com Deus Tumpã? Mataram domingo de manhã Mataram domingo de manhã Mataram domingo de manhã Mataram domingo de manhã Não é índio as suas palavras Prefiro a pitanga e a jabuticaba Não aceito as suas palavras Prefiro ouvir a onça Tumpã e a jararaca E a jararaca Quem me salvou Foi o deus Tumpã Para mim Seu deus é um satã Pelo sangue Tu me garantir A paz de o seu livro Do meu curumim Não é índio as suas palavras Prefiro a pitanga E a jabuticaba E a jabuticaba Não aceito as suas palavras Prefiro ouvir a onça E a jararaca Quem me salvou O que fizeram com Deus Tumpã? O que fizeram com Deus Tumpã? Mataram domingo de manhã Mataram domingo de manhã O que fizeram com Deus Tumpã? O que fizeram com Deus Tumpã? O que fizeram com Deus Tumpã? Tchau, tchau.